Ó, cloquisada hein, não tem essa não, cloquisada, o bagulho é que vai pegar fogo Deixa eu ver, nossa, dois squad de novo Não, dois squad, ô, na moral, joga junto, joga junto Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, é isso Os dois em cima, acho que foi Mestre se bugou, Mestre se bugou, pera aí Mestre, pera aí, ah não, não vou morrer não, vem, vem Me ajuda, Levi Levi, tá aqui, Levi, pô Dá, dá tudo pra mim Eu não tenho nada, vai Tem kit aí, Levi Ah, tenho, tenho Mestre se bugou, mano Dropei aqui, dropei aqui Boa Mestre se bugou, cara, quero ir em cima dessa casa aí Pelo maior cara, hein, vai bem, né, primeiro aqui do dia Ah, tá, não, tu já matei um, Levi, ficou zerado Vamo descer aí, vamo pegar eles por cima Bora, bora, sobe primeiro, Levi, vai ver Olha o cara correndo lá na pedra Matei, só satis Bora, bora Não tem ninguém, tem ninguém, pode ir, pode ir, pode ir Vai, Mandela, você primeiro Prazer cobaia, de certo Cadê um Bora, bora, tropa Ó, Zikara, mano Criador de conteúdo pela internet Olha o cara aqui, ele é o outro lado aqui, ó Um tiro, um tiro nele Ele é papo demais, doze Eu já vi, deu um tiro nele Não fui eu, não fui eu, ai É Que é isso? Essa é a certeza Você gastei um milhão e oitocentos em casa cheguei aqui Meu Deus Vem, vem, vem Vem, vem, vem VEM Caiu os dois uma vez cada um, agora quero só ver Eu vou cair e vou ser finalizado Aí, não tem mais gelo, não Não tem mais gelo, não Vou tomar na esquerda Eu quero acusar quanto, velho Eu vou cair e vou ser finalizado É impossível, mano Ô, o cara aqui, ó Bora, 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 vou fazer a estratégia Vai, entra aí, entra aí Ai, abre, dois aqui comigo Dois, dois, dois Meio Derrubei um Derrubei um Derrubei um também VAI Prazer médico Viu que vai se lascar daqui Eu vou cair e vou ser finalizado Eu não tenho kit, velho Eu tenho kit, pera aí pra você trocar Não, eu tropei dois aí, ó Levitsky Ajuda, por favor Ajuda, por favor É, achei amigo, mano Ó, vamos fazer o seguinte Vamos pra Pochinox Eu vou cair e vou ser finalizado Eu não tenho dúvidas Não, a questão não é tentar finalizar Quando os caras dentro Os caras estão finalizando ódio, mano É, então E você não acontece O Levi não acontece Cadê um? Cadê outro? Acabando Onde está? Eu peguei Correndo, eu acho Correndo Marquei Mano, vou comprar os suprimentos aqui Mano, tô só suco Ah, tem um cara fazendo um morro Comigo Não tiro Onde? Dois, dois, dois Deitei um, mano eu tô com série de vida e tô sem hit, velho. Cadê o cara, cadê o outro? Deitei um, outro correu lá pra negar tudo. É aqui, Tinha. Davi, quer moeda pra comprar gelo? Ok. Bora, bora família, bora sair daqui. Vigera um pra quem tirou laser, vai. 3, 2, 1, bora. O bagulho aqui tá de verdade, tropa. Vamos fazer um MT3 aqui pra quem morrer primeiro é o pior do Spider. Ô, você tá andando em duplinha, tô até vendo. Ah, tá. Olha, tem cara aqui em trocação. Vem, 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 vem. Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara? Tem aqui na garagem, na casa do telhado verde ali embaixo. Eita, ali em cima também. Nossa, em todo lugar. Mano, vem pra cá logo. Você tem um. Ai, outro cara aqui. Vai dar merda isso aí, velho. Vai dar merda, vai. Eu só sei que eu vou sair, mano. Eu também vou correr. Fala, Mandela. Mano, tô escutando o tiro, mano. Eu tô levendo você da onde, mano? Oh, não. 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 Não, não. Nem tem um. Manda ela. Cadê outro? Cadê uma árvore aqui? Davi, me ajuda. Não dá. Vai pegar a lição do canto. Que árvore aqui, Davi? Aqui do... 365. Faz gelo, faz gelo. Acho que ele morreu. Ele morreu. Davi, eu estou em apuros. Não vou roxar esse cara aqui, Davi. Tem quarenta, tem quarenta, tem quarenta. Não adianta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, tá vivo, não. Eu mesmo? Eu tô vivo. Alguém do kit. Não passa nem eu, pai, comandela, velho. Nossa, aqui é até quieto. Tem kit aqui. Vou pegar pra topar ali. Ah, ele vai ali pra falar que tem kit. Tem que dropar na sua. Caraca, é bem que dizem, né, mano. Olha, ele pegou também, velho. Tem pessoas que dizem que o vaso ruim não quebra, né, velho. Bora lá fora. Só mais nós, família. Olha lá, os caras trocando tiro, rolação trocando lá. Vamos pegar a safe, mano. Caraca. Tem vinte e dois vivos ainda, velho. Olha a safe de mongol que caiu, velho. Caraca, a gente caiu, mano. Mano, tem cara de usa. Mano, a gata tá tirando de usa daquela distância, mano. Safe de dois vivos ainda, velho. Vai. Chega lá. Cadê um aqui? Tem um B2. Cadê esse cara? Ah, o cara morreu pro gás, mas não morreu pra mim, velho. Oi, eu tô com uma Meg 7 até agora, truta. Tem cara da ponte, tem cara da ponte. Cadê? Depois, pra onde? É embaixo da ponte, tu? É embaixo da ponte? É. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá no gelo ali. Oxi, não, matei uma com a Groza, não foi granada, não. Não quero ele. É dois, é dois. Vai lá morrer, Levy. Tem um. Boa, Levy. Vai, 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 vai. Boa. Ele tá com granada. Ai, não foi nada. Quem que tá de VSS? É eu. Quem vai pegar safe primeiro? Caralho, não acho que tá. Tem um gelo ali. Meu Deus do céu. Mandela ver você primeiro, Mandela. Caralho, tem quatro gelo? Você tem cinco. Vai na linha de frente, fi. Pera, pera, fio. Fora. Ah, esse tinha esse aí também. Cadê um lá? Deve ter, mano. Tem, tem, tem. Deve ter um. Nossa, é o momento de avançar. Não! Sem ter de dizer. Um a zero, Levy. um a zero, Pegou. Uma da esquerda, mano. O cara tá na montanha ali. Nossa. Pode ser. Tem que ficar na esquerda, cuidado. Eu tenho cinco balas só embaixo. De baixo, parece sim pior. Eu tenho três gelo só. Tenho dois, eu tenho laей no cristal. Vamos lá! Vamos! É isso! É isso, caralho! Finalmente um boiado! Você não demorou 3 horas pra sair! Na moral, véi! Que título colocando aqui em tropa? Mano, é só não jogar assim, véi! Não, eu vou morrer! Tá ligaaaal! Música 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 Música